Você me pergunta por que estou assim? Os olhos choram, tristeza sem fim Você é sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo Eu sei todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder E achei que assim não dá E é contigo meu lugar Me perdoa por favor Vai Paixão é só uma pista Fiquei sofrer o coração E perdi ver fazer o amor Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujei A solidão Pessoal do Facebook Youtube Lá do Instagram Tá curtindo a gente aí Mete o dedo Não salve o vídeo Mas segue a gente aí Pessoal do Youtube Que quiser comprar um mil valeu Pra continuar nosso trabalho Pra ajudar Pra apoiar nossa arte Comprar um valeu Lá pessoal Que quiser fazer um texto Pra gente aí Dá uma forma de titular Ajudar nosso caminho No nosso trabalho Coração bandido Esse meu Vive traindo Você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te responder Vou contar tudo pra você Conta que beija em outra boca Dizer que já faz mais tempo Dizer também que eu te amo Mas gosto de ouvir Vem cantar Marcel Vem cantar Marcel Vou chamar Jair Jair